Serra das Almas, vira a mesa aqui, mentindo aqui a piatã, ô milha, que buraco, vai ser que porra, a mesa aqui, venenos, atacam seus senhores e O que é isso? O que é isso? Vai pegar a chuva A chuva é da tinta ali É a fama de baiano mesmo A foto verde E até a carinha de subida Vê aqui ó A gente mora na área Mas não faz o trançado O que é isso? E continuam subindo, porque agora é a primeira! Ai ai! Parque Nacional da Chapada e Diamantina! Vamos aí subindo! Ah, meu Deus do céu! Quero ver, vai descer com esse mesmo cantão aqui! Vai descer, vai ter a primeira também! Vai ter feito não! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.